Olá pessoal, seguinte, 28º dia dos 30 dias insanos para transformação e para o sucesso e como vocês podem ver eu tô aqui de novo no meu carro saindo de um shopping, por quê? Porque eu tava saindo agora de um coach, tava dando coach para uma amiga minha chamada Genaína Lima, então a gente tava conversando bastante sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre mudança do modelo mental e nesses 28 dias, era alguém inclusive que tava me acompanhando bastante nesses 28 dias, ela mesmo colocou que vem transformando alguns hábitos, que vem até incentivando algumas outras pessoas a fazer isso e o que eu quero falar para vocês hoje, entre algumas outras coisas, já vou dizer de cara o que que eu quero que vocês não esqueçam, que assim, dia 13 de julho, é uma quarta-feira, eu vou fazer uma palestra online, tá? Vou passar o link para vocês lá no dia 30, depois de amanhã, uma palestra online sobre o modelo mental de sucesso, então vai ser uma palestra gratuita, eu quero convidar vocês para assistir, onde eu vou falar falar sobre como é que foi esses 30 dias, o que que mudou, o que que eu usei de conceitos neurocientíficos para fazer essa transformação, qual o legado disso tudo, né? Então vou falar aí uma hora, uma hora e um pouquinho, vocês vão poder inclusive perguntar sobre isso, então é o seguinte, dia 13, quarta-feira, 8 horas da noite, vocês são meus convidados para assistir a minha palestra online, talvez eu traga alguns convidados também para falar junto comigo, ainda não decidi bem, mas o mais importante que eu quero falar sobre esses 30 dias de transformação, que por exemplo, eu aprendi algumas coisas que eu não tinha muito claro com relação a meus limites, e eu só fui conhecer alguns dos meus limites quando eu forcei esses limites, então por exemplo, eu sempre achei que acordar muito cedo era ruim e sempre fui muito refém de ter que dormir muitas horas, beleza, até então normal. Agora, eu descobri também que nesse período, que dormir pouco tem um limite para mim, por exemplo, se eu dormir menos que 5 horas, não vai funcionar, eu vou conseguir fazer isso por um dia, por dois dias no máximo, depois eu começo a desligar sozinho durante o dia, dormir sentado, coisa do tipo. Mas eu também descobri que se eu dormir 5 horas, eu acordo um pouco com sono, mas eu consigo ficar bem. Agora, olha que interessante, eu descobri que se eu dormir 6 horas, eu acordo com muito sono. Eu durmo uma hora a mais, mas parece pior do que se eu tivesse dormido uma hora a menos. E não só 6 horas, se eu dormir 6, dormir 7, dormir 8, a sensação de cansaço vai ser a mesma, só vai melhorar quando eu dormir 10. Então, engraçado, umas 5 horas e 10 horas são muito parecidos, pelo menos na minha repercussão para o meu corpo funciona. Então, eu aprendi alguns limites com relação a isso. Aprendi também com relação a produtividade, que eu sempre acreditei que eu era mais produtivo de noite. Então, eu sempre trabalhei muito até tarde da noite. Com agora, acordando muito cedo e fazendo as coisas cedo, procurando dormir mais cedo e jogando toda atividade que eu fazer de madrugada para outro dia, eu comecei a descobrir que não, que eu consigo ser mais produtivo durante o dia. Então, mesmo dormindo 5 horas, eu estou mais descansado e consigo fazer mais coisas. Então, assim, esse processo de transformação, esse processo onde a gente começa a superar alguns limites e tentar ir, saber até onde a gente pode ir, me ajudou a compreender qual é a minha zona entre usar melhor o meu tempo e aquilo que sai do conforto. Então, assim, tem a situação extrema de desconforto e tem a situação ideal onde eu sei que eu estou sendo o mais produtivo possível, mas sem extrapolar os meus limites. Então, isso foi assim também com relação ao que comer, né, ao que, a própria leitura. Por exemplo, eu descobri que, eu tinha colocado como meta 3 livros por mês, tá? O que que eu descobri foi que o ritmo de ler 3 livros por mês estava me fazendo ler, mas eu não estava conseguindo gravar todas as informações que eu estava lendo. Então, não foi produtivo. Então, assim, eu ainda não terminei de ler todos os livros, né, tô no segundo livro, não consegui fazer os 3 livros, mas eu digo pra vocês o seguinte, de novo eu também comecei a descobrir a minha limitação. Então, assim, é importante que vocês conheçam os seus limites e usem o máximo possível do tempo de vocês dentro dos seus limites. para algumas pessoas dormir muito pouco pode ser bom, mas para outros não. Independente da quantidade de horas que a gente dormir, é o tempo que a gente fica acordado. E esse tempo como é que a gente tá gastando? A gente tá fazendo coisas que nos levam realmente a atingir o nosso objetivo? É por aí que começa todo esse plano de transformação. me acompanha amanhã, 29º dia amanhã, e comenta, compartilha aí, não esquece, dia 13, quarta-feira, 8 horas da noite, eu vou palestrar gratuitamente para vocês sobre como criar o modelo mental de sucesso. Tá bom? Grande abraço e até mais!